Vai fazer a prova da PRF? Está sofrendo com matemática? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar como aprender matemática. Essa é a parte 13 dessa série sensacional aqui do Matemática para Passar. Agora, vamos lá começar, mas antes eu tenho dois avisos importantes para vocês. Primeiro, baixe o material da aula que está aqui para você ir acompanhando, aprendendo, fazendo suas anotações. Segundo, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui nos assistir. Agora, vamos lá começar. Pessoal, sempre que nós vamos resolver uma questão aqui com o método MPP, nós começamos com o método dos 50. Show? Mas Renato, o que é o método dos 50? Gente, é um método muito poderoso onde só de ler o problema você já resolve 50% dele. Isso mesmo. Você lê o problema e resolve 50% dele. Como? Ué, uma vez que você sabe interpretar, você já resolve. Então vamos lá. Se ontem um produto custava X reais e hoje o preço, o preço e hoje o preço, esse produto sofreu um aumento de 60%, Então, para comprá-lo hoje pelo mesmo preço de ontem, X reais, será preciso que esse produto sofra um desconto superior a 40%. E você, meu Deus, o problema é de quê? O problema é de porcentagem. Correto? Probleminha de porcentagem. E aí entra o método. Pessoal, sempre, escuta o que eu estou falando, sempre. Toda vez, sempre não, só toda vez que o problema de porcentagem não te dá o valor, você bota que é 100. Então eu vou botar aqui que o X vale 100. Tá legal? Eu não sei o valor, eu boto 100. Aí ele teve um aumento de 60%. Então aqui ficou mais 60%. Quanto é 60% de 100? 60% de 100 é 60%. E aí o valor, ficou o novo valor, né? Passou a ser 160. Esse é o novo valor. Ele quer saber, para comprar pelo mesmo preço de ontem, né? Então para comprar hoje pelo mesmo preço de ontem, né? Tá dizendo, ele quer saber qual o desconto em percentual, para que o valor volte a ser, né? Hoje, vamos dizer assim. Botar hoje. O valor volte a ser 100. O mesmo preço de ontem, que era 100, né? Já ser 100. O mesmo preço que é o X, né? Hoje volte a ser X. Vou botar assim que é melhor. Para você hoje, o valor tem que ser X, que eu botei que é 100. Tá legal? O valor tem que ser X, que eu botei que é 100. Show? Ele está dizendo que esse desconto é superior a 40. Galera, pensa comigo. Esse desconto em dinheiro, ele é 60. Por que ele é 60? Ué, porque o valor é 160. Para chegar no 100, falta 60. Tudo bem? Aí agora eu vou montar minha regra de três, ó. 160 vai estar para 100%. Renato, porcentagem eu posso fazer sempre pela regra de três, só toda vez, tá? 160 vai estar para 100% e 60 vai estar para X%. Show de bola? Multiplica cruzado, por favor. Ó, vou cortar um zero em cima, um zero embaixo. E aí, como é que vai ficar minha brincadeira? 16 vezes X dá 16X. 6 vezes 100 dá 600. 16 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, isso é 600 dividido por 16. Beleza? Tudo lindo, tudo lindo. Agora eu tenho que fazer 600 dividido por 16. Vamos fazer essa conta? 600 dividido por 16. Aqui, galera, é 60 por 16. Quanto vai dar essa bagaça? Vamos ver? Daí vai dar 4, né? 4 passa, né? Tem que ser 3, né? 4 vai passar. Vamos ver, ó. É 16 vezes 4, dá 64. Passou. Então, ali só pode ser 3, né? Porque 16 vezes 3, aí não vai nem precisar. 16 vezes 3 dá 48. Então, aqui vai ser 3. Para tudo. Precisa nem continuar. Por quê? Ele falou que o desconto é superior a 40%. Cara, esse desconto aqui é 30 e poucos por cento. Né? O desconto aqui vai ser de 30 e poucos por cento. 30 e poucos. Vou escrever. 30 e poucos. Precisa nem continuar. Esse desconto é de 30 e poucos. Vai ser superior a 40%? Não. Então, o nosso item está errado, família. Tá aí. Família MPP não perde tempo. Ah, quanto dá essa conta? 600 dividido por 16, Renato. Cara, essa conta é da 37,5%. Tá? Mas, como o primeiro deu 3, ele falou que era superior a 40, você nem precisa continuar. Por quê? Não vai ser nunca. Tá? Então, é isso. Prova com MPP aí. Você ganha tempo. Então, bora para o próximo. Bora lá. Textinho. O que a gente faz? Pula esse textinho e vai direto na questão. Considerando os dados da tabela acima, que mostra a quantidade de situação de processos nos anos 2010, 2011, 2011, 2012 em um tribunal, julgue o item subsequente. Se determinado processo está em trâmite, a probabilidade de ele ser do ano de 2012 é superior a 30%. Opa. Vamos lá. Olha o que ele falou aqui. Se determinado processo está em trâmite. Então, ele restringe o total. Isso daí é aquele lance da probabilidade condicional, que te dão várias formas para resolver. Que, no final das contas, probabilidade condicional em sua maioria é você diminuir o total, no caso. Quando ele fala, se determinado processo está em trâmite, então eu só vou olhar para os processos em trâmite. Aí ele pede a probabilidade de ele ser do ano de 2012. O que ele pediu na real? Ele pediu a probabilidade do processo ser do ano de 2012, sabendo que ele está em trâmite. Opa, deixa eu melhorar aqui. Sabendo que ele está em trâmite. Beleza? É isso que ele quer. Aí, o que você vai fazer? O que eu quero? 2012. 2012 são quantos? 260. E o total? É só você somar em geral aqui, né? O total é só você somar. Dá 700. 260 mais 240 mais 200, 300, 500, 700. Então, fica 260 dividido por 700. Ó, tuf, tuf no zero. Então, isso daí fica, vou botar para cá, 26 dividido por 70. Vamos simplificar mais? Claro. Vou dividir em geral aqui por 2. Aí fica lindo, ó. 13 sobre 35. Aí eu paro, porque não dá mais, tá? Aí ele fala, agora que vem elas, ó. Ele fala que isso é superior a 30%. Ou seja, ele está dizendo que 13 sobre 35 é superior a 30%. Ou seja, se é superior, galera, é maior. É maior que 30%, que é 30 por 100. Aí você, ai meu Deus, vou ter que dividir. Galera, família MPP não divide isso. Ela simplifica aqui e multiplica cruzado. Fica muito mais fácil, tá? Para comparar. 13 vezes 10, 130, maior que, quanto é 35 vezes 3? 105. E agora é só você analisar e ver se está certo ou está errado. 130 é maior que 105? Sim. Então, o nosso item está certo. Por quê? Uma vez que eu faço essa análise, automaticamente já me mostra se o item está certo ou está errado. Como 130 foi maior que 105, 13, 35 alves é maior que 30%. Acabou. Zero trauma, só isso. Não precisa ficar se estressando, buscando, ai meu Deus, como é que eu vou fazer. Está aí, velho. É tudo contigo. Está mastigado. Então, bora seguir. Vamos para essa questão de função do segundo grau, que é uma questão interessante. Cai muito. Saldo de uma conta bancária em reais durante o mês é dado por 10 vezes f de x. Em que f de x, está aqui, essa função, e x representa os dias do mês de 1 a 30. Com várias informações, o mito é seguir. O menor saldo apresentado por essa conta no período avaliado foi um saldo negativo de 490 reais. Você, ai meu Deus. Galera, o que ele falou para a gente? Que é dado por 10 vezes f de x. E aí ele diz que f de x é igual a x ao quadrado menos 24x mais 95. Galera, toda vez que te dá uma função de segundo grau e pede maior ou menor, você vai estar trabalhando com o vértice. Como ele está falando com saldo, o saldo é o f, na real. Então, eu tenho que achar o y do vértice. Beleza? Para achar o y do vértice, existem várias maneiras. A que eu gosto de fazer é essa aqui. Qual é a que eu gosto? Eu vou te mostrar agora. Está bom? Porque eu gosto de fazer desse jeito. Eu acho que a conta fica melhor. Eita, está torto. Está saindo torto. Vamos embora. Foi. Menos torto. Qual é a que eu acho melhor? Então, vamos lá. O a é igual a 1. Porque o a é quem está com a letra ao quadrado. O b é igual a menos 24. E o c é igual a 95. Fechou? Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou achar o x do vértice. Porque a conta é simples. Menos b sobre 2a. E depois eu vou substituir ali no x. Aí eu tenho o y do vértice. Está legal? Então, vamos lá. Como é que é o x do vértice? Vem comigo. Menos b sobre 2a. Vai ficar o b, que é 24. Vai ficar menos. Menos 24. Sobre. Duas vezes o valor do a, que é 1. 2 vezes 1. Beleza? Menos com menos dá mais. Então, o x do vértice é 24 sobre 2, que é 12. Então, esse é o meu x do vértice. Beleza? Esse é o meu x do vértice. 12. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ali. F de x. Vou substituir. Onde tem x, eu vou botar 12. Aí vai ficar 12 ao quadrado. Menos 24 vezes 12. Mais 95. Acabou. Agora eu vou fazer essa conta. 12 ao quadrado é 144. Menos 24 vezes 12. Galera, quanto dá 24 vezes 12? Dá 288. Mais 95. Show? Cara, quanto dá 144 menos 288? Dá menos 144 mais 95. E quanto dá menos 144 mais 95? Quanto dá isso? 144 por 95. Isso daí vai dar menos 49. Pronto. Esse é o valor que eu estou encontrando. Mas o saldo, na real, ele é dado por 10 vezes f de x, como a questão falou. Então, vai ser 10 vezes, qual o valor de f de x ali? Menos 49. 10 vezes menos 49, isso dá menos 490. Zerou. Beleza? E aí? Ele falou o quê? Que era um saldo negativo de 490. Certo? O item está certo. Acabou. Meu item está certo. Negativo, né? Saldo negativo de 490. Está aí. Menos 490. Esse é o saldo negativo de menos 490. Tudo lindo, né? Zero trauma. Bora para a próxima. Ai, meu Deus. Geometria. Engole o choro. Bora para cima, né, meu irmão? Para com isso. Bora lá. O triângulo ABC mostrado a seguir está inscrito no retângulo incompleto. Deu até uma ideia. De lados pontilhados. As medidas dos lados do retângulo podem ser observadas na figura seguinte. O valor da área do triângulo ABC... Deixa eu ver se está na frente aqui. Opa. O valor da área do triângulo ABC apresentado anteriormente é igual a 8 cm². Então, ele está afirmando que o valor dessa área é 8 cm². Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Primeira coisa, galera. Faz aqui o pontilhado. Um pontilhado. Completa aqui essa parada, tá? Primeira coisa que tem que fazer é completar. Lembrando que aqui vai valer 2. E aqui vai valer 2. Por quê? Tudo aqui vale 4. Se esse pedacinho aqui, ó, tudo é 4. Se esse pedacinho vale 2 ali, vale 2 também, tá? E por que ali vale 2 também? Tudo aqui é 6. Se aqui vale 4, ali vale 2. Então, peço atenção. Você vai fazer essa questão por exclusão, tá? Exclusão. A área do ABC, né? Vou botar a área do ABC aqui. Vai ser igual à área do retângulo, menos... Aqui eu vou botar a área 1, área 2 e área 3. Tu vai chegar lá. Menos a área 1, a área 2 e a área 3. Cara, toda vez que tu tiver desesperado, assim, numa questão de área churada, ou desse jeitinho aí, faz pela exclusão. É uma técnica infalível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar cada uma e chegar lá. Olha que legal. Como é que vai ficar a área do retângulo, galera? A área do retângulo vai ser 4 vezes 6, que dá 24 centímetros quadrados. Essa é a área, né? Porque o retângulo é 4, aqui é 6. Beleza? Agora, vamos achar a área 1. A área 1, galera, vai ser... É triângulo, base vezes altura sobre 2. 2 vezes 2 sobre 2. Ó, tuf, tuf. Quanto dá a área 1? A área 1 dá 2. Beleza? Agora, vamos fazer a área 2. A área 2 é base vezes altura sobre 2. Então, 6 vezes 2 sobre 2. Aqui vem tuf, tuf. Quanto vale a área 2? Vale 6. Beleza? É tudo centímetro quadrado, né? Como queira. Bota aqui. E a área 3? Como é que vai ficar a área 3, galera? A área 3 vai ser 4 vezes 4 sobre 2. 4 dividido por 2 dá 2. 4 vezes 2 dá 8. Então, aqui dá 8 centímetros quadrados. Beleza? Agora, eu vou achar a área do triângulo ABC. Como? A área do retângulo, que é 24, menos a área 1, que é 2, menos a área 2, que é 6, menos a área 3, que é 8. Acabou. Aí, vai ficar 24, menos 2, 22, menos 6, 16, menos 8, 8 centímetros quadrados. Essa é a área. Beleza? Então, qual é a área do triângulo ABC? 8 centímetros quadrados. E aí? Está certo o item? Certíssimo. Nosso item está muito certo. Não é pouco certo. Show de bola? Então, não tem mistério. Vai fazendo desse jeito e bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Beleza? Bora aprender para arrebentar. Show? E se você seguir exatamente o que eu estou te mostrando, vai acontecer com você a mesma coisa da Neide. Gostaria de agradecer a esse grande professor, pois estudei pelos vídeos de 10 questões, acertei 9. Nunca tive tantos acertos. Já passei para várias pessoas que vão prestar concurso. Obrigado de coração. Então, é isso. Vamos levar o método para o maior número possível de pessoas nessa corrente do bem. Marca aquele amigo que está se preparando para a PRF, precisa aprender. Eu tenho certeza que vai acontecer com você, igual o que aconteceu com a Neide. Beleza? E se você precisa do passo a passo, quer ganhar tempo, aprender de forma rápida, simples e objetiva, aí vem para o nosso curso da PRF. Chega de você ficar buscando conteúdo na internet, vai perder muito tempo. Então, o curso está tudo lá dentro para você. Beleza? Então, faz uma coisa. Aqui embaixo tem o link do curso. Clica. Assiste uma aula do próprio curso e vem estudar com a gente. Beleza? Nossas redes sociais. Aqui está a do Matemática para Passar. Beleza? Segue. As minhas estão aqui. Conteúdo todo dia. E aquela mensagem. É tentando o impossível que se chegue à realização do possível. Então, vamos embora. Tentando o impossível que se chegue à realização do possível. E nós aqui, no método MPP, nós temos uma frase. Que é o impossível é possível. Por quê? Milhares de pessoas acham que é impossível aprender Matemática. E nós mostramos que isso é totalmente possível com a nossa didática. Beleza? Galera, muito obrigado aí. Estou ficando por aqui. Foi um prazer estar com vocês nessa. Até uma próxima aula. Valeu! Tchau! Tchau!